Se for possível, Deus tapa a boca dos leões, mas não deixa o seu amigo desamparado. Se for possível, Ele tapa a boca dos leões. Se for possível, Ele mexe como antes, mas Ele não nos deixa. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! E os invejosos, Dário, que lança eles e sua família na cova. E não chegaram nem no final da cova e já foram mortos, estraçalhados. E o que eu acho interessante aqui, Daniel passou a noite. E a noite...